Oi, tudo bem? Eu sou o pai André Silva, tudo bem? Onde você estiver, eu desejo muita paz, energia positiva e uma iluminação fantástica para ti, com muitas coisas boas, maravilhosas acontecendo. Vem fazer uma consulta conosco, trabalho número 105532991848102, no nosso WhatsApp, consulta o trabalho. Você é muito bem orientado, orientações espirituais e definições para você fazer boas rituais e resolver essa situação. Se precisar de amarração, puxar da raça, são os rituais específicos, mas tem rituais muito, muito específicos para te ajudar dentro da sua situação, tá bom? Deixa a sua pergunta, a sua dúvida ou sugestão aí na seção de comentário. Se você quer um determinado ritual, deixa, escreve lá que a gente responde, tá bom? Tem uma dúvida, escreve lá. E se é a primeira vez, olha, se inscreva no canal, embaixo tem o inscrever, do lado tem o sininho. Ao clicar ali, você vai ser notificado de novos conteúdos. Nós colocamos muitos vídeos todo dia, então tem muito conteúdo. É recado do Exu, recado do povo cigano, recados, perguntas, dúvidas como essa que vai ter agora. Então é super bacana você participar e tá ativo, tem muito conteúdo bacana para um entretenimento seu, para escutar no carro, escutar onde você estiver, tá legal? Bom, vamos falar agora da pergunta que eu recebi. Ô perguntinha, perguntinha interessante, hein? Olha, tô com a minha namorada na academia, tô treinando e ela me trocou pelo personal. O que que eu faço para resolver isso? Por favor, virei piada. Olha, bom, viu piada, é? Situação complicada. As piadas por aí pode ser que você também pode conseguir resolver isso aí de várias formas. Com magia, dá e dá sim, dá legal e nós vamos conseguir sim. Tenha fé, tenha vontade de resolver, porque as coisas vão dar certo. Esse poderoso ritual você vai precisar de duas velas brancas. Duas velas brancas, tá ok? Você vai escrever o seu nome numa vela e na outra vela você vai colocar o nome dela. Essas duas velas você vai passar mel em torno delas, vai colocar uma junto da outra num prato branco, o prato tem que ser todo branco, vai jogar açúcar na parte de baixo da vela, vai acender e pedir as energias positivas do anjo da guarda dela e do seu para ter uma simples harmonia. E nessa simples harmonia, para que a afinidade volte e afaste os rivais e as rivais que estiverem presentes. Faça esse ritual com muita fé. Esse ritual tem que ser feito após as dezoito horas, para quem você vai oferecer? O anjo da guarda seu e dela. E é um ritual forte para as coisas darem certo. Faça com fé, porque vai dar-se muito certo. Confie em você, então confie na espiritualidade para te ajudar, ok? Então faz, tá bom? Eu sou o pai André Silva, vem fazer a consulta conosco, o número tá aí, 5532991848102. E tenha fé, tenha vontade que as coisas aconteçam de maneira positiva, para que dê tudo certo na sua vida, onde você estiver. Axé!